Pessoal, nós estamos aqui no Palácio da Liberdade. Acabamos de fazer um ato maravilhoso. O governador Fernando Pimentel assinou o decreto que vai dar condições ao Estado de Minas Gerais agora de legalizar os territórios, incluindo aí os territórios dos índios. Está aqui a nossa Diva Machacali. Gostou, Diva? Gostei. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Diva. Olha, a Diva está representando aqui os Machacalis e as tribos indígenas. Mas aqui também tem os companheiros que vieram também do Chacriabá, ou Chacriabá, lá de São João das Missões, de Buritizeiro, estão aí com a gente também. E estão também com os geraizeiros nossos, os geraizeiros de Quilombolas, né? Fala aí pra gente, nossa companheira Quilombola, que é lá do Mucuri, o que você achou do ato? Isso, eu achei muito importante, porque nós, Quilombolas, estávamos perdendo nossos direitos. E hoje nós viemos aqui pra, mais uma vez, assistir, né? E essa assinatura dessa lei, pra nós reivindicar nossos direitos, né? Que você estava perdendo. E hoje é o dia da consciência negra. Então, está aí os Quilombolas, os índios, mas também vieram os geraizeiros. O Braulino é o presidente do CAA, organiza os geraizeiros todos em Norte de Minas. A gente achava, a gente sonhava com isso, com um governo que assinasse um decreto, dando esse prazer de povos e comunidade internacional ter seu direito garantido. E eu espero que, agora for assinado, que passo a passo vamos cumprir todos os direitos e esse pessoal pode ser sujeito do seu território. E aí, ô Danzão, sai ou não sai o território de geraizeiros lá no Vale das Cancelas? Nós que viemos sofrendo com esse modelo degradante de políticas econômicas desenvolvimentistas, com essa política agora que nós possamos discutir uma política de desenvolvimento sustentável, demarcando os territórios tradicionais, principalmente o território de geraizeiros, que foi castigado agora na ditadura militar e vem sofrendo com a degradação do cerrado, nós geraizeiros vamos poder proteger nossas nascentes, preservar a água, lutar pelos direitos sociais, econômicos do nosso povo. Com essa política vamos trazer esperança. E o Rogério Correia foi um grande deputado lutador por esse trabalho, junto com nós. Muitas audiências públicas foram convocadas por ele e os demais, o Cristiano também, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. E isso nos fortaleceu para dias melhores nós sonharmos com o território livre. A Leninha foi nossa candidata a prefeito, ela é Montesclari, é uma grande companheira, defensora das comunidades selecionais. A Leninha, gostou do ato? Muito importante, é um ato fundamental para a luta do povo tradicional desse estado. Hoje é um dia importante da luta do povo, que resiste e que bravamente vem construindo esse estado e esse país. Então, Rogério Correia, foi fundamental a gente estar aqui em Belo Horizonte, isso significa não o início da luta, mas a continuidade da luta permanente pelos territórios, pela cidadania e pela vida dos povos tradicionais de Minas Gerais. Ô Diva, traduz para nós, você falou em índio e nós, não compreendemos? É, porque eu falei assim na língua, né? Se sair o vídeo, eles entendem, porque hoje a gente está junto e agradeço a Deus pela luta do governador que sempre a gente está com ele e agradeço a Zora, né? Deus ajudar o nosso povo guerreiro, né? Que a gente falou na língua, para a gente fortalecer e fortalecer nosso trabalho, seja aprovado o decreto de caminhar, né? Porque a gente precisa, a gente são indígenas, até a língua, até a cultura, mas a gente não preservar, porque não tem nada, não. Não tem caça, não tem pesca, não tem o ritual, né? Porque a cultura que é preservada, não tem as coisas. Hoje a gente está lutando junto, eu como avista, hoje você é o avista governador. Isso aí, a Diva é a nossa vice-prefeita também de Santo Heleno. A Eva, dá uma palavrinha, porque nós falamos dos povos tradicionais, mas hoje é o dia da consciência negra, zumbi dos palmares. O que é que temos que comemorar, o que é que temos que lutar? A gente ainda, nós estamos ainda lutando contra a eliminação do racismo. A luta dos zumbis ainda, ela não parou. A luta dos zumbis ainda continua, porque o genocídio da juventude negra ainda, o racismo institucional ainda é muito grande, persevera ainda nas instituições. O que a gente está aqui é para ir na defesa dos nossos direitos, que estão sendo perdidos nesse golpe que está acontecendo. Viva o povo negro, viva os zumbis dos palmares e sete na luta, tá, Júlio? Viva a consciência negra, sete na luta. Um grande abraço.